E agora, a gente está aqui para a nossa rubrica Letras Soltas, que é um lançamento novo, um sábado até que eu bebo esse livro de nosso espanhão em flagrante, que é do ramo ao templo, os santos em Cabo Verde, escrito para esse escritor jovem, não é mesmo? Carlos Freire Veiga, muito bom dia e bem-vindo ao show da manhã. Bom dia, Miquita, agradeço pela oportunidade de estar ali e falar um pouco sobre esse livro que já é o flatito. Aqui já é o flatito, Lucas. Agora, Carlos, obrigado a nós por tempo, disponibilidade e para trazer em primeira mão para o lançamento da Contícia e agora, Cá. Sim, sim, hoje e a partir de 5 horas de tarde na Biblioteca Nacional de Cabo Verde. Muito bem, eu já mostro o livro para lá na Casa Esporia hoje. Esse livro está a ser lançado hoje na Biblioteca Nacional. Agora, Carlos, um jovem escritor e com amplo conhecimento, moda boa, e que também se traz, e que é história de 31 anos, nesse livro ali, Então, eu gostava de saber, como é que você resolve e retrata tudo isso nesse livro e trazer o goce num momento que também você celebra um novo espaço de nosso templo. Sim, e se me apoiar hoje na capa, né, esta é a edição comemorativa de dedicação do templo de Cabo Verde, né? Então, esse projeto, na verdade, ele nasce quando eu era um missionário de igreja, servido em Moçambique. Sim. Então, na 2011, bem essa ideia de escrever sobre a história da igreja na Cabo Verde. Ok. Nunca tinha noção, e praticamente acho que nenhum membro na Cabo Verde, que também tinha um templo, né? Uhum. Então, quando anunciado esse templo, já tinha juntado algumas fontes materiais, mas com o anúncio do templo na 2018, então, Então, em Cabo, para acelerar esse processo, e em três anos, praticamente, esteve todos os dias a escrever. Objetivos, se me apoiar, é para mostrar o que tem sido feito até no Tica-Templo. Há 31 anos, fica-se. Bom, mais ou menos. Igreja tem mais anos, mas só que, assim, até 2019, isso acaba para dar 31 anos, sempre. De época que a igreja tiga, em 89 até 2019. E esse livro ali é uma forma de dar pessoas a conchemar-se, sobretudo a história. Agora, você sabe também, mas você tem um acervo gigante. E você tem um acervo gigante. E você tem um acervo de francês, esse acervo ali também ajudou com a escrita, a história. E o que você também pretende, mais à frente, fazer com ele? Bom, nunca sabe ser gigante, mas... Não, para aquele que está ali, está hoje na minha cábula. Então, criei também um número de mil documentos, que é pouco. Sim, a mim, só tenho a biografia no livro, né? Então, falo que realmente tenho colecionado os materiais que permitem... Para escrever um livro, não tem que ter fontes, né? E nunca tenho ensinado, basicamente, que tenho uma escola para ensinar, pelo menos na Cabo Verde, sobre a história de igreja, que é o título do meu livro. Então, tinha que juntar materiais para a feitura desse livro, né? Mas, mim também, uma pessoa, uma quinta-flor, preocupada com conhecimento, com saber, então, várias áreas de conhecimento, então, acaba para fazer a própria biblioteca, né? Tenho a própria biblioteca, que, se não falar, tem um acervo de... Entre livros, material físico, digital, pode ser militar, né? Mas, e... É isso, né? Então, minha autoridade, né? Nesse momento... Sabe, inclusive, também, Mabu escreve mais de 50 poemas, tanto na crioulo, que assim... Sim, que é outra área que gosta de eu também, né? Que eu gosto de eu, que assim... E uma hora que eu vou em Varreira, de pronto, escreve poesias, já vou participar até na... Prêmio Literário, Pedro. Prêmio Literário. E uma hora que você saiu de poesia, na crioulo, o povo bem escreve a história de uma igreja e de todos os seus eventos, durante todo aquele tempo ali. Como que foi as viagens transitórias ali? É assim, a mim, em 2008, teve uma mudança de pensamento, né? Mudança de pensamento, bate interesse pela cultura de Cabo Verde, principalmente... Língua cabo-verdiana e história também. Teve pessoas que acabam despertando esse interesse de construir a história, a história de Cabo Verde, a história de África. Então, eles bem lançam um concurso sobre Prêmio Literário Pedro Cardoso, que acaba para... Nunca tinha uma experiência antes com poesia, mas acaba para a paixão. A igreja também proporciona oportunidades. Nunca tinha para uma batiza na igreja em 2007. Então, a igreja tem umas coisas que estão fazendo aqui, é choro e talentos. Como já começava a escrever algumas poesias, então, fazia a primeira poesia, me apresenta, e quem desgosta, começa a chamar minha poeta, né? Começa a escrever. Mas como sempre, um autoridade, tá? Sim, para mim, termina décimo segundo, em 2006, né? Em 2006, a coisa fazia era para me pasturar em Cabo Verde, me conhecia a igreja logo um ano depois. Então, que as matérias de escola, comece a estudar de novo na casa, passa o tempo, foi estudo. Então, acaba para ficar até... Fazia de mim para mim, né? Estava na Biblioteca Nacional. Estava na Biblioteca Nacional. Pastura. Várias áreas, principalmente história. Comecei a paixão na pastória, recebi mais sobre a minha história, a história da África em geral. Então, foi assim que me encava para... Por que quem está fazendo algo, já que eu comecei a entrar na igreja, mas isso já na Moçambique, em 2011, por que quem está fazendo algo sobre a história dessa igreja? Como... encaixa no material que está falando, é um alguém curioso, que está falando quando a igreja começa, ou qualquer percurso. Então, foi mais ou menos esse desafio que ele lançou para mim mesmo, e começa a estudar, bem agora de Moçambique. Acaba para... Assim, entra na universidade também, aqui em Júrião também, mora em universidade, está do outro... Boa forma, não é? A minha licenciada na Relações Internacionais de Diplomacia. Ok. Então, basicamente, aquela área que... Agora, todo alguém que já passa na Avenida Cidade de Lisboa, é aquele grande templo que nós temos lá, que foi muito bem concebido, só tinha o bonito, nas fotos, para quem é que já é nas redes sociais, para apreciar até o interior do templo. E nesse livro, Linsabimabuta traz questões de o que é que é templo, uma hora que surge o templo, na Cabo Verde. Que é esse bupurierábanos, um cheirinho, pelo menos para quem é que está na casa, entende de que igreja que nos está a falar, que é o templo da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Tem que lê-lo para o amor, ele é cumprido. Que é aquele templo que está novo, que está na Avenida Cidade, de Lisboa. Então, eu gostava, e esse livro é sobre as igrejas, então eu gostava, para abordar nós assim, muito resumidamente, e para falar também, que esses capítulos, que esse livro lista, se bupurier, é só um spoiler, para uma pessoa lá na casa, tem que fazer essa parte, vai para o lançamento, e cumpra livro também, para entender melhor, sobre as igrejas, ali na Cabo Verde, que já tem um monte de anos, ali na Cabo Verde. Ok, então assim, bem longe, eu vou parando também, para o momento. Então, assim, exato, então, templo é motivo que está por detrás, de edição desse livro, então, ideia, ou, resumindo, nunca pode entender templo, só como um edifício. Então, história, é ligado com esse tempo, você nunca entende, história, de como que tudo começa. Nunca tem entende. Tempo está ficando, só um edifício bonito, né? Mas templo é que é lá, para o Santo dos Últimos Dias, pelo menos, na perspectiva desse livro, ela mostra-me, desde 1989, que é o capítulo que tem início, a história da igreja na Cabo Verde, desde que os dois primeiros missionários, élderes, então, tinha sonho de um tempo, né? Então, de lá, a igreja acaba participando de outras ilhas, como Mindelo, cidade de São Vicente, Fogo, Poçal, de que hoje a igreja está em todas as ilhas, né? Então, tudo que é lá, bata, prepara o caminho. Por isso que está falando do ramo ao tempo, como a gente. Pequena congregação de igreja menor, a igreja está começando com um grupo de pessoas, depois um ramo, fiesca, exatamente, um ramo que não está designando ramo, depois, conjunto de que as ramos, distrito, mas, primeiro em missão, então, mandado missionários de, que está fazendo a parte de uma missão. Assim por diante, e que não vem ter, o que não está chamando de Stacas, que é a congregação já mais grande, com o maior número de membros, é que Stacas, vem criado Stacas de Praia, Stacas de Mindelo, Stacas de Fogo, São Felipe, então, que é lá, bem possibilita, não vem ter um templo, para construir um templo, é preciso, tem alguns requisitos. numéricos, qualitativos também. Então, é aquilo que o livro também traz, mostra pessoas, num tempo, numa perspectiva histórica. Muito bem. Sim, sim. Para tudo que é aqui, pronto, que tinha noção, tem que primeiro saber história. A história está descrevida, linhas livres, que está a ser lançada hoje. Pode tornar, repite espaço? Está a ser na Biblioteca Nacional, a partir disso. aberta ao público? Sim, sim. Ou é só para convidados? Não, é todo mundo, só que tem um número limitado, que é a Biblioteca, por causa de Covid, mas... E depois, está a venda, ou o Móric está vencendo, o acesso ao livro? Sim, o livro, a partir do momento de publicação, começa a estar a venda, e pessoas podem adquirir, isso é um preço bem razoável, não sei se impor adiante, mas está disponível, a partir de agora, é o que está distribuindo, em princípio, mas, acreditando em outros espaços também. Agora, sabe, o que você escreve, uma história de um templo, que já tem alguns anos de casa, é uma grande responsabilidade. Quem é que revê o livro? Se alguém pode fazer essa pergunta. Ok, só um detalhe também, antes de responder aquela pergunta, é sim, esse livro é co-oficial da igreja. Esse livro é um livro apenas de um membro que crê em Simão Flou, tem amor para a história. Em termos de, tem doutrina de igreja, Simão Flou, tem doutrina e história. Não é só apenas história, no sentido que não consta história, mas é vida de pessoas, é testemunho de pessoas, é entrevista, a maioria de fontes é entrevista de história, oral, então é testemunho de pessoas sobre o que se sente todos os anos. Revisão, em termos de ortografia, foi um antigo missionário que fazia. Mas texto também, missionários, que está servindo ali nesse momento, não bate a escrever, não bate a ler, eles ajudam imensamente. Então, tem que, tem 34 capítulos e 3 anexos. Não, um bocado. Então, que está falado desde, é que está começando mesmo com a igreja na Cabo Verde, mas não que está chamando meridiano do tempo. Tempo que Cristo bem ter, para não entender, para mais ser igreja, nos últimos dias. Muito bem, Carlos, eu ainda agradeço por participação ali na Show da Manhã hoje. Trago o tempo, para você estar ali conosco, antes de estreia desse livro ali, como ali não tem acesso, ele em primeira mão, não queria agradecer esse privilégio ali também. e desejou votos de muitos sucessos nesse caminhar ali como escritor. E quem sabe tenha eu li um dia como poeta. Bom, vamos ver, né? Miquita, agradeço o privilégio de ser ali por falar antes da publicação desse livro e deixo esse convite para hoje à tarde, ok? 5 horas. Muito bem, 5 horas, lá na Biblioteca Nacional, certo? Ok, obrigado. Obrigada.